Você quer começar seu próprio negócio pequeno? Você pode facilmente começar o negócio da proteção do telefone móvel com máquinas de daquim. Você pode cortar toda a película desobstruída da proteção em um protetor da tela e em uma pele cheia da proteção do corpo, e aplica-as então no telefone móvel para a proteção cheia do corpo do grau 360. Aqui vamos dar uma olhada no processo de operação. Em primeiro lugar, abra o software de 3D daquim Mestre de Beleza Móvel no computador. Selecione a marca e modelo de um telefone celular que você precisa. Insira o modelo de protetor de tela frontal e voltar pele de proteção do corpo inteiro. O modelo aqui refere-se às linhas de cor. Em segundo lugar, pegue um pedaço de filme de proteção clara de daquim. Há uns tipos múltiplos da película desobstruída da proteção disponível de daquim. Coloque-o na máquina do computador para iniciar o processo de corte. Após alguns segundos, o processo de corte será concluído. O processo de corte é rápido e o resultado do corte é altamente exato. Por fim, aplique o filme no celular. Polverize alguma água líquida no filme para facilitar a instalação. O processo de instalação é fácil e rápido. Você pode iniciar este negócio de proteção do telefone móvel em casa e, em seguida, vender online. Igualmente, você pode começar este negócio na loja móvel dos acessórios, loja do reparo do telefone móvel, loja do telefone móvel, loja do presente, quiosque da alameda de compra e assim por diante. Se você tem interesse de iniciar este negócio, você pode aprender mais informações do site oficial daquim. Cinel.net